A da vez é o tal do vinagre de maçã. Para muitos influencers, inclusive, esse produto, que até então era específico para saladas, é um grande milagreiro. Quem tem, passa na pele, no cabelo, usa até para tomar. Mas afinal, será que tudo isso ajuda em alguma coisa ou é só mito? Para tirar a dúvida, sua, minha também, aqui no estúdio, nós recebemos o Alisson David Silva, que é nutricionista e professor da Uninter. Bem-vindo, tudo bem? Prazer. Como é que está? Tudo bem, você, Evandro? Quer dizer que isso aqui o povo anda tomando, mas está fazendo direito? Então, é uma grande questão que a gente tem aí. E em rede social é bem isso mesmo, né? Aparecem as várias tendências, várias questões milagrosas novamente. E a tendência agora é tomar o vinagre de maçã para emagrecer. Então, o pessoal costuma ingerir em jejum pela manhã com esse benefício, que é o emagrecimento. Mas a gente vê que não é... Mas como é que é? Pega e dá um valor? O que tem, assim, o que foi, na verdade, foi um estudo, né? Eles trouxeram um estudo mostrando que duas colheres ali pela manhã, então foi um estudo controlado, na verdade, que foi publicado e mostrou que tem a função de emagrecimento. Porém, não é tão simples assim, né? A gente, nesse estudo, mostrou que era um estudo controlado e tinha uma quantia de pessoas que fizeram isso e tiveram, em média, ali, uma perca de 5 a 8 quilos durante esse período. Consumindo essas duas colheres pela manhã, né? Foi tudo esse prospecto aí que tiveram. Porém, como é um estudo com poucas pessoas, a gente não pode extrapolar. Esse que é um problema. Tá, mas digamos que... Bom, tem um estudo, tá começando ali, né? Algumas pessoas, o pessoal de casa queira testar. Pode ser testado, pode se tomar uma, duas colheres por dia ou é melhor evitar? Assim, né? Eu, como nutricionista, eu falo que é melhor evitar. Porque, realmente, querendo ou não, é um vinagre, é uma questão que é um ácido. Então, se a pessoa tiver algum problema estomacal, por exemplo, não é recomendado. Porque isso vai acidificar ainda mais o estômago, podendo causar ali outros desconfortos. E também tem que ser acompanhado, né? Então, claro que tem os seus benefícios, né? A gente não pode falar que o vinagre de maçã tem, vem da maçã ali, vai ter polifenóis. Então, isso é benéfico para a saúde. Mas, claro que é a longo prazo isso, né? Então, não é um dia ou um período ali, um mês, consumindo que vai ter esse benefício. Então, isso é a longo prazo. Consumir, vamos dizer, consumir todo dia na salada, para mim, é muito melhor do que esse... Eu queria perguntar, inclusive, Alisson, porque a gente tem na tela ali alguns benefícios do vinagre de maçã. Então, tomar puro já não é tão bom assim, né? O nutricionista está nos explicando aqui. Mas, colocar na salada faz bem. Quanto e todo dia pode-se usar? Pode-se usar. É como o próprio vinagre comum que a gente utiliza, né? Ou o próprio limão mesmo. Tem muitas pessoas que temperam a salada com o limão. É a mesma questão. Você vai usar ali duas colheres ou a gosto mesmo, porque ele não vai trazer esse prejuízo, porque ele vai ser diluído ali com a salada. Então, realmente, ele tem esse benefício aí, mas a longo prazo. Então, não é recomendado ingerir em jejum. Na salada, a gente pode abrir a câmera aqui. A Bruna, nosso produtor, estagiário, trouxe aqui uma colher. Porque a gente sabe, no live tem que dar uma experimentada. Mesmo que não seja tão saudável assim, eu quero entender o que o povo está fazendo em casa. Tem diferença? Porque a gente vê aqui, ó, cor variada, né? Embalagens também, claro. Além de preço, tem uns mais baratos, outros bem mais caros. Mas qual que é a diferença de um para o outro? Praticamente, né? O tipo de maçã que eles vão acabar utilizando, então isso vai interferir. O que vai em conjunto, conservantes, antioxidantes, pode interferir também nessa cor. Então, o estilo de preparo e fermentação vai acabar alterando, né? Essa coloração dos vinagres. Então, você pode ver que esse aqui, que até a gente estava vendo que ele é certificado, né? Como vegano. Então, ele, vamos dizer assim, é o mais puro do que os outros. Então, ele não vai em nenhum tipo de conservante e a fermentação acaba ficando mais turva, né? E esses aqui acabam utilizando de outros compostos junto para fazer essa clarificação do vinagre. Aquela mistura, né? Esse aqui, ó, o povo está dizendo, né? Que varia o preço entre R$4,12. Desses aqui, com 11, o orgânico chega a R$20. O vinagre de maçã, ele é mais saudável do que os outros vinagres? O de álcool, o de vinho? Cada um vai ter a sua composição ali. Não vai ser mais saudável. Porque a quantia que você vai acabar consumindo não é uma quantia expressiva a ponto de fazer um... ter um benefício maior. Então, igual eu falei, né? O consumo diário, dia a dia ali, por um longo período, que é o recomendado, que vai trazer esse benefício para você. Então, não é algo que vai ser milagroso, né? Como o pessoal costuma dizer. Gente, eu não gosto de vinagre, assim, na salada. O balsâmico, talvez, de vez em quando. Mas vinagre... Nem, tem cheiro de vinagre. O povo fala para eu experimentar tudo aqui no programa. Mas eu queria saber se passar na pele, então. Já que o povo está comendo, tomando o vinagre, não faz tão bem assim, deve ser evitado também. Também, porque como o vinagre, querendo ou não, é um ácido acético, né? É como o limão. O limão, quando a gente acontece de espirrar, ele acaba manchando. Então, o risco, né? Com o sol, Curitiba não tem tanto sol assim, né? Mas quando acontece, pode também trazer algum prejuízo. Então, não é recomendado também passar na pele. É melhor evitar. Cabelo, então? Também. Nossa, é muito forte, desculpa, desculpa. Muito fora, mas assim, vamos pensar pela mesma lógica. Muito forte, não gostei, gente. Não é bom. Imagina você tomando isso de manhã em jejum, né? Não deve ser muito bom, né? O Alisson, o pessoal de casa pode participar com a gente, mandar mensagem 99127-6130. Manda a sua mensagem de texto. Se você costuma utilizar vinagre de maçã, se você usa só na salada, se você toma também, aí sentiu alguma diferença, vale também o seu relato 99127-6130. Enquanto eu agradeço também aqui o Condor, né? Rede de Supermercados, que enviou pra gente esses vinagres. As maçãs também, pra gente ilustrar aqui, né? A mistura dos vinagres, ela pode ter alguma questão que não faça tão bem assim? Botar vinagre de álcool misturado com vinagre de maçã? Ou tanto faz? Não, não. Vai ser a mesma ideia, né? O vinagre realmente é muito mais pra tempero, né? Pra temperar a salada ali, do que em si fazer algum benefício que seja muito grande, né? Então, por isso que igual eu falei, a questão é o consumo a longo prazo mesmo. E assim, vamos lá, né? Se você tá consumindo a salada, já é um benefício, né? O vinagre vai estar ali muito mais como um coadjuvante do que em si o ator principal, vamos dizer. Então, é melhor, a minha recomendação é consumir a salada do que consumir o vinagre em si. Beleza, Alisson, obrigado pela presença aqui com a gente. Obrigado, pessoal de casa. Então, na dúvida, procure um especialista, um nutricionista, um médico, né? Antes de tomar, o pior ainda de passar no corpo, na pele, um produto qualquer que seja, né? Mesmo sendo um alimento. Nem tudo é feito pra tudo, né? Cada um, cada coisa na sua coisa. Então, chegando o mensagem, a gente daqui a pouquinho vai te passar, então, as perguntas, as dúvidas do pessoal de casa. Mas vamos fazer o seguinte, vamos dar um giro aqui nesse programa que você bem sabe, tem de tudo um pouco. E se a gente falou das mulheres, mas também de homens, usando o vinagre pra atender.